Olá, meus amigos e minhas amigas, a você em todo o Brasil e também no mundo, ligado com a gente, Jeripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Coro, hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023. E a você que está chegando agora com a gente, nós estamos sobrevoando aqui, estamos saindo aqui, aonde que será feita aqui a rotatória aqui, ó, pra dar acesso à cabeceira da ponte, aqui do lado do Pará, diretamente de São Geraldo do Araguaia, imagens aéreas pra você, aqui as nossas redes sociais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no Kawai. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa os sininhos de notificação pra você sempre ficar bem atualizado quando chegar um vídeo que a gente publicar. E é importante você, se gostar do vídeo, você clicar aí no joinha de gostei no vídeo, isso nos ajuda bastante. Outra coisa também importante, você poder assistir o vídeo todo aí na sua TV, no conforto da sua casa, né? Ô, maravilha! E não pular as propagandas que aparecem aí no meio do vídeo, isso também nos ajuda bastante, gera receita pra que o YouTube depois possa nos pagar também, tá? Então, a partir de agora, nós iremos sobrevoar as águas do Rio Araguaia, aqui na BR-153, na divisa do Pará com Tocantins. Hoje o vídeo nosso é um pouco mais longo, nós iremos sobrevoar, mostrar como é que tá os andamentos da obra, ali no meio do rio. Depois nós iremos sobrevoar o centro de São Geraldo do Araguaia, os bairros aqui da redondeza do centro, pra você conhecer um pouco mais da nossa cidade de São Geraldo do Araguaia, essa cidade maravilhosa, né? Que ainda é uma jovem, administrada aí pelo nosso prefeito municipal, doutor Jefferson Oliveira, em nome dele eu quero complementar e deixar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. A partir de agora, nós iremos trazer essas imagens, estamos saindo agora do pilar de número 3 aqui, ó. Você vê os caminhões aí pra embarcar na balsa, o pilar de número 3, aqui a cabeceira, ainda falta 1 e o 2, tá previsto pra, no próximo ano agora, dar início às obras, né? Porque esse ano não vai dar tempo mais. Agora nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, haverá um mutirão na Justiça Federal em Marabá, onde irá fazer o pagamento das primeiras indenizações ali da Beira Rio, pra que possa desocupar a área, pra o pessoal do consórcio Xambeuá trabalharem aí nos pilares 1 e o 2. Lá no vão central, você vê que já tá quase terminando, nós vamos passar por lá agora. Aqui você está vendo a retroescavadeira, tá aqui em cima da ponte, né? Eita! Hoje o clima tá bom, deu aquela garoinha pela manhã, o tempo tá meio nublado, com previsão de chuva. E aonde que é que você está? Como é que está? Tá tudo bem por aí? Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra o Antônio Henrique Moraes, ele tá lá em Bauru, São Paulo. O Gauter... O Gauter tá lá em Formosa, no Goiás. Eu passei em Formosa o ano passado, né, Giripoca? O Tiaguinho, da TT Empreendimento, ele tá lá em Rio Verde, no Goiás. Enquanto a gente não chega lá no meio do Rio, vamos mandando uns alôs aqui pro pessoal, que sempre estão nos acompanhando, estão nos assistindo, estão deixando o seu like. Muitos parceiros também que estão contribuindo com a gente. Se você deseja ser um contribuidor do nosso trabalho, quer ser um patrocinador, o nosso Pix está na tela aí, é o 702-184-47272. E lá no final do vídeo, nós iremos falar o nome de todos os amigos que vêm nos ajudando, as pessoas que estão deixando o like. Mandar um abração pra o Paulo Souza. O Paulo Souza sempre tá aí deixando o seu like, a sua sugestão. Um abraço. Pessoal também na Bahia. É o Ayrton Santana, tá lá em Salvador, na Bahia. E agora nós se aproximando aqui do Pilar de número 22. São do pessoal que estão trabalhando. Tem três frentes de trabalho. Uma do 22 pra o 21, outra do 22 pra o 23 e a outra do 23 pra o 24, né? Então tem três frentes de trabalho trabalhando. E aqui, ó, é o 21... Melhor, 22 ao 21, ó. Você tá vendo aqui imagens aéreas com exclusividade aqui no nosso canal no YouTube. Hoje, 23 de novembro de 2023. Eles estão já começando a desmontar aqui as treliças. Eles irão tirar aquela duela ali que fica por baixo pra fazer a mudança. Essa duela, segundo a informação, ela pesa mais de 20 toneladas. Você vê operários aqui em cima da ponte. Vamos mostrar lá no meio do rio. Ali no meio do rio, onde que falta aproximadamente só dois metros, o pessoal já fizeram a primeira concretagem da etapa. Eles vêm concretando por baixo. Eles montaram a estrutura, montaram as ferragens, concretaram as vigas, tipo as vigas por baixo, né? Dessas treliças aqui. E agora eles estão retirando aquelas sustentações ali, os ferros, que é tudo montado pra fazer a ferragem da segunda etapa pra fazer a concretagem aí do tabuleiro que irá ligar o 22 ao 23. É uma obra fantástica, uma engenharia fantástica e a gente tem um prazer de mostrar isso pra você. A gente que, dentro do início das obras que a gente tem aí, os primeiros vídeos que nós fizemos, e aqui o pessoal trabalhando, daqui a pouco a gente vai puxar o zoom, né, Giripoca? Pra mostrar mais de perto. O pessoal estão trabalhando aqui, ó. Aqui é o ligamento do vão central, que fica ali do 22 ao 23. Aquele vão livre de 112 metros, que agora está faltando apenas dois metros. E, inclusive, eles já fizeram a concretagem, a primeira concretagem, ali por baixo. Agora eles vêm diferente, ó. Eles fizeram a concretagem, tipo das vigas ali por baixo, de uma camada do tabuleiro, porque aí no meio, ele é tipo, tem um vão por dentro de um pilar e outro, né, aí dessa travessia aí, ó. Fica tipo oco, né. Cabe gente aí dentro, fica caminhando aí por dentro. Então, eles finalizaram já a concretagem da parte de baixo. Você vê que tem vários operários aqui. Eles estão tirando uns ferros daqui. Aqueles ferros que tipam as montagens dessas treliças. Eles estão retirando, né, pra agora montar a parte de cima das ferragens, pra fazer a concretagem aqui, de aproximadamente dois metros. Aqui fica um pouco meio apertado, pra eles trabalharem, né. Você vê aí o pessoal trabalhando, e a gente trazendo com exclusividade pra você essas imagens. Aqui é o vão central. Ali do pilar 22 ao 23. O ligamento ali do vão de 112 metros. Então, acredito que hoje é 23, que até o final deste mês, deva já estar finalizada aí, essa parte aqui, né, da concretagem do pilar 22 ao 23. É uma obra fantástica, e a gente fica feliz em ver essa obra a cada dia, né, mais perto de ser finalizada. Falta, quando eles terminaram aqui o meio do rio, pra terminar a ponte, vai ficar só faltando o pilar 1 e o 2. Vai dar dois vão de 37 metros e 10 vigas. 10 vigas. O pilar 1 e o 2 serão com 5 vigas cada um, viu. É igual o 3 e o 43 e o 44. Esses demais aí só são duas vigas, mas o início da ponte e o final são vigas. Só vigas, porque ele não tem aquelas vigotas. Os demais vão, você vê que tem aquelas vigas e as vigotas, né. E lá no 3, no 43 e no 44, só é viga com a laje. Aqui você viu que eles tiraram aqui um pedaço de um ferro. É uma peça, né. É uma peça que ele estava usando aí. Aqui se chama, é o balanço sucessivo, né, que eles falam. E aqui você vê vários operados lá dentro. Agora você vê que é um pouco, a gente vê nas imagens assim, mas de perto dá de ver maior. Você vê os operados trabalhando lá embaixo, ó. Que eles já fizeram a concretagem, né, da laje de baixo, da laje e as vigas. E agora eles irão fazer essa outra parte de cima. Você vê que tem uns operados lá dentro, ó, caminhando lá, ó. Você vê que é alto, aproximadamente, mais de 2 metros, né. O camarada tá em pé lá dentro, tranquilo. Tem um ali de camisa vermelha, laranjada, o outro aqui de azul, ó. E agora vai colocar uma escada ali. Você vê que vai colocar uma escada, vai ir pra operado e subir. Acho que é um técnico de segurança ou engenheiro, né. Olha aí, ó. Vai sair, você vê que a escada era um pouco grande e o camarada tá subindo ali, ó. Ei, ei, maravilha. Tá quase terminando, né. Quase terminando. É um sonho antigo de mais de 50 anos. Obra essa que foi iniciada em 2020. Quem assinou a ordem de serviço foi... O ministro da Infraestrutura foi o Taciso de Freitas. E as obras se deram início, né, de 2020, no mês de abril. A previsão pra essa obra era pra ser inaugurada agora, em 2023. Mas não vai dar, porque nós já estamos em dezembro, praticamente. Mas espero que o próximo ano, que o governo aí acelere as obras das cabeceiras da ponte, né. Será bem mais fácil pra fazer as cabeceiras depois da ponte estiver pronta, pra que possa inaugurar, né. E aqui você vê as aduelas, ó. Que fica por baixo do tabuleiro aqui, ó. Tá vendo? É uma estrutura enorme. Essa duela de baixa aqui, segundo as informações, ela pesa mais de 20 toneladas. Peso pra danar, né. Vou mandar um abraço pro nosso amigo Seu Louro, que tá lá no Rio Grande do Norte. Mandar um abraço pro nosso amigo Fernandinho. Toda a sua família, pra mãe do Fernandinho, que tá lá na região do Nordeste também, no Rio Grande do Norte, né. Ou é na Paraíba, Giripoca. Rio Grande do Norte ou é paraíba, né. Um abraço aos conterranos lá em Alagoas. Lá em Alagoas, lá em Arapiraca, rapaz. Mas quem tá ligado com a gente é o Manuel Roberto. O Manuel Roberto, um abraço, pessoal. Em Arapiraca, Alagoas. Minha terra natal, né. Que com fé em Deus, final do ano, eu tô pretendendo ir por aí. Se der tudo certo, né, Giripoca? A gente faz um plano, quem sabe é outro. Deus é quem sabe, né. É isso aí. E a gente se distanciamos um pouco aqui. Você tá vendo aí. Vamos lá pro 23 ao 24. Também vamos mostrar pra você como é que tá as obras por lá. Mandar um abração pra Opaulo Nascimento. Ele tá lá em Jatai, no Goiás. Seu Paulo. O Danival Gomes, Cardoso. Essa ponte terá 1.727 metros de extensão. Irá ligar os dois estados, o Paral Tocantins. Depois de pronta, irá beneficiar mais de 500 mil pessoas diariamente. Essa obra é de suma importância pra região norte, já que irá ligar aí as principais rodovias do país. Aqui a BR-153, com a BR-222, ali próximo de Vanderlande. E também a outra BR, a Transamazônica, né. Então, é uma obra fantástica. E, sem dúvida, irá desenvolver muito a nossa região. Principalmente aqui da região sul, né. Do sudeste do estado do Pará e a região norte do Tocantins. E todo o Brasil, né. É uma obra gigantística, orçada em mais de 157 milhões de reais. Essa é a ponte do Rio Araguaia. Depois, quando eles terminarem aí o tabuleiro, aí você vê que ainda falta fazer a concretagem das New Jesses. Aqui no vão central, né. As New Jesses. Mas aquelas New Jesses, pra fazer a concretagem delas, é bem rápido. E aí, depois que eles terminarem essas concretagens, eles dão alguns retocas, alguns acabamentos no tabuleiro. Aí irão passar pra colocar aquela lateral da ponte, né. Que já tá sendo fabricada de estrutura metálica. Pra colocar, é o guarda-corpo que eles falam, né. Das laterais aí. Ela terá 16 metros e 20 de largura. Terá as vias de acesso para os pedestres nas duas laterais da ponte. E aqui chegamos no pilar de número 22... 23 ao 24. 22 ao... 23 ao 24, né, Giripoca? Você vê que eles já montaram a duela. Eles estão montando aquelas ferragens. Que é pra ser feita igual lá no meio do rio. Aqui também será tipo duas camadas, né. Eles irão fazer a treliça. Colocar a treliça aí. Colocar as ferragens pra fazer a concretagem das vigas. E depois o tabuleiro. Aí muita gente, Giripoca, por que que eles não fizeram igual os outros demais vão? Né, eu já colocava a viga. Aqui não tem como, né, fazer a viga diretão. Tem que ligar. Aqui é aproximadamente 11 metros. Né, as vigas serão feitas no próprio local. E depois eles irão fazer a concretagem do tabuleiro. E pelo visto aqui, aí depois a outra etapa. São duas etapas aqui pra fazer a concretagem do tabuleiro. Que lá dentro, você vai ver aqui pelas imagens, lá dentro também é tipo um oco. Esse vão central, gente, ele é tipo o oco. As vigas por dentro, dá de caminhar a pessoa por dentro. Diz que lá é muito alto. Né, a gente vê fininha assim nas imagens. Mas é muito alto. Né, o pessoal trabalha lá por dentro. Diz que lá quando colocam a lâmpada, fica claro lá dentro. Parece uma casa, né? Uma moradia, né? E eles estão preparando aqui, ó. Desse lado aqui, você viu que eles já fizeram, parece que a concretagem é do tabuleiro. Agora aqui no meio do rio, eles estão trabalhando aqui, ó. Ó, entre um pilar e o outro. Tá vendo, ó? No vão aqui, ó. Ó lá, estão trabalhando. Lá dentro, ó. Tá vendo? É uma obra fantástica essa ponte do Rio Araguaia. Parabéns aí a todos os operários que estão trabalhando nessa obra fantástica, que é a ponte do Rio Araguaia. 1.727 metros de extensão. Irá ligar o Pará, o Tocantins. E você que está assistindo aí, no conforto da sua casa ou no seu trabalho, o nosso muito obrigado por sempre estar compartilhando o link do nosso canal. Estamos em busca aí dos 50 mil inscritos. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Depois, meu sonho é chegar aos 100 mil, né? Pra gente pegar aí aquela placa do YouTube, né? O Goiano tá sonhando pra chegar aos 50, os 50 pra gente ir em São Paulo, né? Ele quer ir lá na Basílica de Nossa Senhora Palecida. Um abração pra o Kelpes, a nossa dona Maria Helena, né? Que estão ligados com a gente. E aqui você vendo a gente retornando novamente pra São Geraldo do Araguaia aqui sobre o tabuleiro. E agora nós vamos aproveitar aí e mandar os nossos alôs pra os amigos que estão nos assistindo. Mandar um abração pra o Antônio Mendes, tá lá em Belo Horizonte, Goiás. O Assis Pereira, tá lá em Ceilândia, DF. O Domingos Diógenes, tá lá em Guarulhos, São Paulo. O Oswaldo Ferreira, tá lá em Porto Nacional. Nosso amigo Oswaldo Ferreira, sempre aí compartilhando aí o link do nosso canal nos grupos de WhatsApp aí. Aí na Redondeza de Porto Nacional, Palmas. O Domingos da Cruz, tá lá em Dacinópolis, Tocantins. Almeida Cheang, um abraço. Um abraço pra o Nenê Nenê Gogó. Nenê Gago, né? Nenê Gago. Um abraço, Nenê Gago. O Paulo do Nascimento, tá lá em Jatai. O Fernando Santana, tá lá em Balsas, no Maranhão. O Pedro, tá lá em Goiânia. O Luiz Vieira, tá lá em Bebedouro, no estado de São Paulo. O Manuel Roberto, tá lá em Arapiraca. Um abraço pra o Laércio Santana, também em Arapiraca. Um abraço pro meu tio Adeval, o tio André, também aí em Arapiraca. Deixa eu ver aqui, Giripoca, quem está aqui ligado com a gente também. É o Márcio Rangel, tá lá em Teodoro, São Paulo, né? O Jurandir Barreto também tá lá em São Paulo, ligado com a gente. O Márcio, cadê isso aqui, Giripoca? O Giripoca escreveu aqui, agora não entende quem é mais. Giripoca. Eita, o homem rascunhou aqui, agora não tá lembrando o nome do homem aqui. Agora vamos passar aqui a lista dos nossos amigos que vêm contribuindo e ajudando o nosso canal. Se você também deseja contribuir com o nosso trabalho, o nosso PIX é o 702-184-47272. O Eduardo Gouveia, Rodrigues, Raimundo Cândido de Oliveira, Ademir Aparecido Marim, Roberto Antônio Chuate, Paulo do Nascimento, José Conrada Bacharelli, Pedro Pinto, Francisco Timbopaiva, João Batista Mendes, Otávio Dresch, Amadeu Garavelli, Zezinho do Pegue Pague Açaí, aqui em São Geraldo da Araguaia. Na hora de fazer suas compras e economizar de verdade, Pegue Pague Açaí é a dica que eu dou pra você. Aqui o João Batista Mendes, Carlos Alberto Machado, Comercial Francisco Araújo, Ricardo Pães Pacheco, Benedito Germano Alves, Antônio Sérgio Fernandes, Gilberto Alves de Oliveira, Galdino Pires de Souza, Edmailton Manuel Freire, Mauro Pereira Santana, Alberto JC Maciel, é isso aí, José, cadê José? José Pereira dos Santos, aí os amigos que sempre estão nos ajudando, contribuindo com o nosso trabalho, né, e a gente quer agradecer a você, a gente sobrevoando agora sobre a nossa cidade de São Geraldo do Araguaia, cidade essa que a economia daqui é o agro, é a prequária, hoje nós temos a pecuária que é o forte da nossa região, também nós temos o comércio, o comércio que é muito forte, um abraço a todos os comerciantes, mandar um abraço pra o Jário, aí da farmácia Preço Baixo, e a gente sobrevoando a São Geraldo do Araguaia. Hoje as empresas que nós temos aqui, que gera emprego pra o nosso povo, nossa gente, nós temos a Calmap, né, Calcário, temos também a Masterboy, que gera muito emprego, mais de mil empregos direto, e o comércio local e também funcionarismo público municipal, federal, né, e estadual também. Então, essa é a nossa São Geraldo do Araguaia, que é o ginásio de esporte do nosso município, logo ali à frente a prefeitura municipal, né, essa cidade maravilhosa de 25 mil habitantes. São Geraldo do Araguaia, localizada na região sudeste do estado do Pará, a cidade, uma das maiores aqui do Pará, que fica próximo da gente, que é Marabá, né, Marabá, que é a cidade grande, que você precisar de você pegar um avião pra ir pra qualquer parte do Brasil e do mundo, né, você já pega aí, tem voos diários pra qualquer lugar aí do Brasil, né, e é claro que você vai pegar um avião pra Belém, pra Brasília, e de lá você vai pegar pra outras regiões do mundo, né, Giripoca? Eita, maravilha! Aqui a gente sobrevoando o centro comercial, né, é o centro aqui, Giripoca? Ei, Giripoca, Giripoca não tá nem conhecendo mais a sua cidade, né, Giripoca? Não, nós estamos sobrevoando aqui, ó, os bairros aqui do centro da cidade, a avenida principal, que é a Avenida Castelo Branco, que nesse trecho aqui se chama Avenida Castelo Branco, mas é a BR 153, no centro de São Geraldo do Araguaia, aí a gente fica pensando, quando a ponte estiver pronta, como que vai ficar o trânsito e a movimentação aqui na BR 153, que tem um estudo pra o DENIT melhorar essa questão aqui da avenida, do centro da cidade, né, espero que não demore muito também pra eles resolver essa situação, porque vai ficar uma situação bem complicada pra gente andar no centro de São Geraldo do Araguaia. Uma, porque vai aumentar muito o fluxo de veículos, principalmente essas carretas grandes, já tem muito hoje, né, e aqui você vendo mais uma vez o Rio Araguaia e a ponte logo lá embaixo, né. Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro, diretamente de São Geraldo do Araguaia, Pará, para todo o Brasil e o mundo. Obrigado a você que sempre está nos acompanhando, em breve nós voltaremos com mais vídeos e mais atualizações da obra de construção da ponte do Rio Araguaia, 1.727 metros de extensão, que irá ligar São Geraldo do Araguaia a Xambioá no Tocantins. Um abraço a todos. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.